Nesse projeto de Macaé, Porto Jai. E durante esse interregno, eu escutei muita coisa que a gente diz na mídia, gente colocando na cabeça das pessoas que não existia mais nenhum entrave para esse porto. E aí eu escrevi duas perguntas, eu não quero ser indelicado, mas eu tenho que fazer. Então vamos lá. Meu nome é João Rodrigo. Alô. Sou presidente do CITPIC. Senhor prefeito, o projeto 019 chegou na Câmara dia 5 de 12 de 2017. E a primeira discussão ocorreu no dia 13 de 12 de 2016. E dia 28 de 12 de 2016 foi votado e aprovado. Chegou nas suas mãos dia 3 de 1 de 2017. O senhor tinha 15 dias para vetar ou sancionar, mas se manteve inerte. Em 1º de 2017, mandou ofício para o presidente da Câmara não promulgar. Explique para os presentes o porquê dessa omissão e por que a ordem para o presidente da Câmara. A segunda pergunta é, senhor prefeito, por que o senhor divulgou em todas as mídias e para toda a sociedade que não havia nenhum impedimento para a construção do porto de Macaé? Porque não é verdade. Porque o prefeito cria situações para desmoralizar a Câmara de Vereadores, anulando uma votação legítima, as votações aguentam. É de fato de conta? A Câmara vai carregar essa nódula por muito tempo. Muito obrigado. Quero informar ao senhor João também que isso aí foi votado aqui na Câmara. Não foi uma decisão do prefeito, nem do presidente, ninguém. O plenário votou pela anulação do projeto. O plenário é absoluto nos casos omissos, no nosso agro-organismo e no nosso estado. Eu vou dar as torno aos três minutos, eu posso falar alguma coisa a mais? O vereador doutor Márcio falou também que votou sem nenhuma discussão, mas votaram no lúdula. Ok? Não entendi bem essa colocação, mas votaram no lúdula, não sei o que discutir. Ah, sim. Exatamente, senhor João. E aí, como eu fui citado, quero responder. Acho que foi em janeiro, né? Três meses atrás. Isso. Deixa eu só, vou liberar para você responder. Pessoal, eu pedi assim, respeitar se eu puder falar aqui, se não puder, vai ficar difícil. Eu acho que esse atraso nos deu oportunidade da população de Macaé toda, tomar conhecimento desse projeto, tomar conhecimento das implicações, tomar conhecimento que esse não é um projeto de porto, é um projeto de muitas coisas, de muitas, muitas coisas, que ninguém discutia, vereador Marcelo, e que hoje discute se ele quer ser vizinho do lugar que vai armazenar o material radioactivo, eu não quero. Mas pode ser que vocês queiram. Não tem problema nenhum, nós vamos respeitar. Se ele sabe que tudo que vai... A lei de zoneamento, que permite várias outras atividades, mas o prefeito agora está com condições... Agora, acho que essa, que deu a permitação, de todos os erros, esse aqui é o maior círculo. A presença de todos aqui discutindo essa lei. Presidente, como eu fui citado, só queria que o senhor lembrasse o que o senhor falou na última reunião, qual o dia que foi aprovado pelas duas comissões, quem era o presidente das comissões, e qual o dia que entrou e qual o dia foi aprovado? O senhor pode me relatar isso aí. Eu agora não tenho, mas foi muito rápido. Passou muito rápido pelas comissões. Eu não tenho essas datas agora, o presidente da comissão é o vereador Maxwell, das duas, de justiça e redação e de meio ambiente. E ele, e foi muito rápido, nem o projeto de porto nessa casa tão rápido. Isso aí é uma verdade que... E foi votado no dia da votação do orçamento, que é o dia de uma votação única. É só para o orçamento. Não. No dia da votação do orçamento. É o povo extraordinário aqui na hora.